Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando essa caixa que chegou aqui dos produtos da Natura. Primeiro pedido nosso e nós vamos, eu tô curioso para saber qual é o brinde que vem aqui. Vou pedir para a Adriele ajudar eu a abrir e eu quero ver qual que é o brinde que vem. Vai abrir. Abre aí. É, tá escrito? Nossa, eu guardei até agora para saber qual que é. Você quer que eu abro? Não, acho que eu quero ver o brinde. Quero ver qual é o brinde. Não tô cabelada não, né? Mas eu tô curioso para saber. Mas eu não te falei o que é o brinde. Então, eu falei que eu vi. É igual que você não fala. Eu falei que eu vi na nota. Não sei o que é. Não sei o que é o brinde. É, sim. Acho que deve ser. É isso aqui, ó, que é o seu brinde. Ah, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? É, tá de balanço. Ah, tá bom. É sério. Deixa eu ver aí. Tira os negócios. Não tem nada de brinde, não? Não sei o que é o meu cliente. Não, mas eu acho que ia mandar brinde para mim. É, esse aí, que é o brinde. É a mostrinha aí, você vê. Sério? Os brancos são femininos. Os brancos são femininos. E os pretos masculinos. Acho que é isso. Não, esse aqui acho que é de homem também. Vô, homem. Acho que é de homem. É. Nossa, mas então tem mais de homem do que é de mulher? Não, tem nada. Eu acho que é isso mesmo. Os brancos são femininos. E os pretos são masculinos. É isso. Ok. Ah, eu fiquei tão ansioso para ver o que era o brinde e acabou me decepcionando. Não veio brinde, não. Quem falou que ia vir brinde? A mulher falou que ia vir brinde. Vou falar para ela que não veio. Mostra esse sachezinho. Eu vou mandar para ela. Mas, ó, tem as revistas. A revista não é brinde? Que nós vamos começar a vender. Né? Avon. Aqui, ó. Essa é a mais procurada aqui, ó. Natura. Natura. Ele manda duas, que às vezes você fica com uma e manda uma. Manda outra. Olha quem que está aqui. Eu, Jô. Tem que ver o ciclo. 17. 16. Acho que está nesse. Depois é isso. Isso aí, ó. 17. Isso aqui é o que eu fiz. E 16. A gente mandou isso aqui. Daí tem que ver até que dia que é. Vamos ver. Ai. Olha, esse é o primeiro pedido nosso. Nós vamos vender. Vamos vender a quanto, Candice? Quanto? Quanto que foi? É. Vamos ver aqui. Um é meu? Um não. Um, dois é meu? Ai, eu vou escolher um cheiro. Não tem gostosinho, então. E aí nós vamos vender. Olha o que é. Uns oito reais. Cada um. Não sei, Jô. Tem que olhar aqui na nota. Esse aí. Está vindo outro pedido aí. Nós vamos fazer. A mulher falou que vai mandar brinde. Porque dessa vez eu não... Isso é muito baratinho. Olha o brinde, querida. Olha o brinde. Meu Deus do céu. Queria ver, mas fala que você quer brinde. Mas está bom. Isso aí. Até o próximo pedido. A gente vê se vem surpresa. Pelo menos vai ter bastante revista aqui para vender para todo mundo. Beleza, pessoal? Valeu, Antônio. Até o próximo vídeo. Com a próxima caixa. Para ver se vem brinde. Porque dessa vez não veio. Tchau. E aí, Tchau.